Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo, né? Hoje eu vou fazer esse desenho aí, ó, o caneque. Muita gente aí esperando, né? Muita gente me pediu esse desenho e hoje eu vou trazer pra vocês o passo a passo. Vamos lá, ó, com a folha comum, uma borrachinha aí da Fábio Castelo, um lápis aí 3B. Esse lápis 3B pode fazer com HB também que vai ficar legal. O apontador e essa canetinha aí, olha, que depois eu vou contornar, né, o nosso desenho com ela. E vou deixar, galera, a lista aí do material, do lápis de cor, de tudo que eu usar nesse vídeo, eu vou deixar aí embaixo, aí, ó. Valeu? Então vamos lá, ó. Sem enrolação, no meio da folha eu vou fazer um risco. Vou fazer um risco e vou fazer um círculo agora, ó. Onde nós vamos fazer o nosso desenho aqui, o anime, né, o caneque. Antes eu achava que era caneque, mas é caneque. Mas vamos lá. Fiz o círculo. Eu fiz ele bem de leve, esse lápis aí, ele é muito escuro, né. E aqui ao meio, ó, vou fazer outro risco aqui na horizontal, né. Essa parte de cima aqui vai ser a parte do cabelo dele. E a parte do rosto dele nós vamos começar agora. Aqui, ó, vou puxar. Esse, esse é do, é, vou puxar, fazer tipo um arco, né. Aqui, ó, o queixo dele. Essa parte ali é como se fosse a bochecha. Ó, e vou subir na mesma, na mesma direção. Olha só. O que eu fiz de um lado, fazer parecido do outro, né. Beleza. Aqui nós vamos puxar, galera, a orelha dele, ó. Puxar até aqui. Só essa parte de cima ali. Fechei ali, ó. E aqui, ó, mais ou menos na mesma direção. Eu vou puxar aqui pra fazer a orelha dele aqui, ó. Beleza. Mesma coisa que eu fiz de um lado, tô fazendo do outro. Como ali ficou um pouquinho, a outra ficou um pouquinho maior. Depois eu vou acertar na caneta. Aqui eu vou dar uma acertada, ó. O queixo dele é mais fininho, né. Depois eu vou acertar aí na hora que eu for contornar o desenho. Beleza. Vamos agora, galera, fazer o cabelo dele. O cabelo dele não é difícil, não. Nós vamos usar esse círculo ali. Parece que ele tem um cabeção, né. O cabelo dele é essa parte toda, ó. Quer ver, ó. Vou começar ali de cima e vou ir descendo. Aqui já vou começar a fazer uns fiapos, ó. Deixa eu acertar ali. Depois eu vou acertar aí em cima ali direitinho. Vou arredondar mais. A gente vai vir fazendo esses fiapos, ó. Beleza. Isso aqui, bem, bem simples. Aqui eu tô dando acertada ali no círculo. Pra eu poder seguir legal. Ele vai vir até aqui, mais ou menos, ó. Na reta da orelha. Vou fechar ele aqui. Beleza. Depois eu vou fazer um por trás da orelha ali. Aqui também tem outro, ó. Bem simples, bem fácil. Você seguir aí os passos aí. Vai conseguir desenhar legal. Conseguindo desenhar, né? Manda lá pra nossa página lá no Facebook. A página Articia Brasil, né? Lembrando aí que tô mandando salve aí pra todo mundo que pediu no último vídeo, né? É isso aí. Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Fiz de um lado. Agora eu tô fazendo parecido. Não é igual, não. Tô fazendo parecido. Mesma coisa desse lado, ó. Ainda não tá ficando legal, não. Depois, na hora que eu for arrematar, vai ficar legal. Vou acertar essa parte de cima aqui, ó. Aqui, ó. Vou apagar aqui. Ficou um monte de traço. Tava até confundindo. Vou acertar ele aqui, ó. Botar ele mais redondo. Beleza. Fechei ali. Eu não tô apertando muito o lápis, não. Pra gente poder apagar, né? Se a gente apertar muito o lápis, depois não tem nem como apagar. Fica tudo manchado. Eu tô fazendo com esse lápis escuro pra galera de casa aí conseguir enxergar legal. Aqui no meio, ele tem alguns riscos, ó. Alguns traços, alguns fiatos de cabelo ali. Agora vamos fazer aqui, ó. A franja, né? Como se fosse a franja. Mesmo movimento, ó. Pra baixo, pra cima. Olha que legal. Eu tô, né? Galera, eu abri aqui uma imagem aqui. Tô tentando fazer bem parecido. Fica às vezes um pouquinho diferente, mas... Aqui, ó. Ele tem umas mechas, né? Até embaixo, ó. Até próximo do nariz aqui, ó. Assim mesmo. Esses fiapos maiores, só no meio. E aqui agora a mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Tá puxando um maior, outro menor. Até fechar, ó. Até fechar aqui. Beleza? Bom, agora eu vou fazer aqueles riscos, né? Depois lá em cima, eu não vou deixar... Pelo que eu vi aqui, o cabelo dele não é... Tá igual o que tá partido ao meio lá em cima, né? Depois eu vou mexer lá em cima. Não vai ser do jeito que tá lá, não. Aqui, ó. Depois eu vou mexer ali. Beleza? Vamos fazer agora por trás da orelha. Pera aí. Vou fazer esse aqui. Aqui, ó. Por trás da orelha. Tem essa mechazinha aqui. Vou apertar o pescoço aqui. Aqui já é o tracinho do pescoço. Aqui também, ó. Esses aqui são os traços do pescoço. Beleza? Então, vamos lá. Aqui também tem outras mechas, ó. Esse aqui ficou curto. Vou acertar aqui. Tô acertando pra ele ficar mais arredondado. Aqui depois também vou acertar. Vou fazer essas aqui agora. Beleza? Fechei. Isso aí. Agora vou fazer aqui, ó. Por dentro da orelha dele, ó. Facinho. Aqui, ó. Vou virar. Fazer essa curvinha aqui e subir, ó. Beleza? Show. Bem, bem, bem fácil. Agora, vou acertar aqui, ó. Vamos fazer agora a parte de baixo aqui, né? A parte daquela blusa dele. Toda rasgada, toda... A gente vai fazer aqui, ó. Acertar aqui o pescoço. Vamos começar aqui, ó. Como se fosse a gola, né? Bem, bem simples. Os traços bem soltos. Aqui, eu vou passar por cima do queixo dele aqui, ó. Só a pontinha. Por isso que eu apaguei ali. Eu vi aqui que a camisa, que a gola passa por cima, né? Beleza? Bem simples, ó. Vou fazer aqui pra cá. Vou puxar aqui, ó. Por cima aqui a gola aqui. Vou descer. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Não é muito reto, muito certo, não. Ele é todo assim mesmo. E aqui já é a parte do ombro, ó. Aqui também. Aqui também. Então, vamos lá. Eu fiz a parte de baixo ali. Não deu pra aparecer aqui no vídeo. Mas, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui, ó. Estou acabando de fechar, né? Fechar a gola dele aqui. Essas partes aqui. Algumas partes eu vou pintar de cinza escuro. Depois, eu vou pintar de preto, né? A blusa dele é um cinza escuro. Onde tem... Como se fosse as luzes, né? E ela é toda escura. Bem... Vou pintar com um lápis de cor preta aqui. Vai ficar bem legal. A parte de baixo aqui, ó. Onde eu acerto aqui. Eu arremato. Eu fiz essa ondinha ali. Esse risco. E não deu pra... Não deu pra... Na hora que eu não vi. Não gravou, né? Mas, é isso aqui, ó. Fechando aqui. Como eu faço sempre nos outros desenhos, né? Pra arrematar a parte de baixo. Depois, aqui também, eu pinto de preto. É como se fosse um arabesco, né? Fica bem legal. Beleza? Tô apertando aqui com o lápis. Mas, depois, eu vou pintar isso tudinho de preto. Beleza. Agora, galera. Agora, nós vamos fazer o rosto dele, né? O nariz, a boca e os olhos. Vamos aqui com o nariz. O nariz dele, eu vou fazer aqui, ó. Essa reta aqui da orelha, ó. Vou fazer abaixo aqui um pouquinho. É bem simples, ó. É uma bolinha aqui. Um tracinho, né? E outro aqui, ó. Esse aqui é o nariz dele. Depois, aqui, a gente vai pintar, né? Faz uma sombra ali, que parece legal. E a boca dele, ó. A boca dele é bem simples também. Ó, fiz aquele tracinho acima. Faço novamente. Depois, eu faço um tracinho pra baixo, ó. Os traços mais longos, né? É a boca dele, ó. Ali, ó. Quando a gente faz aqueles desenhos de coqueiro, né? Paisagem, tipo uma gaivota, a gente faz parecido com essa boca dele aí. E uma voltinha embaixo, ó. Tá pronto. Depois, nós vamos acertar ela no colorido. Agora, galera, eu vou fazer a sobrancelha dele e o olho, tá? O olho dele é bem expressivo, ó. A gente vai puxar aqui, ó. Não é tão reto, tá vendo? Não é tão reto. E agora, aqui embaixo, nós vamos fazer a curvinha, ó. Puxa aqui. Ó, ele tem aquela parte ali. É assim mesmo. Mais cheio. Depois, vamos pintar de preto, né? É bem expressivo o olho. Aqui, ó. Puxa um pouquinho pra baixo. Agora, leva até lá e suba aqui, ó. Beleza? Aqui, eu desço um tracinho. Desço um tracinho ali. E ali, eu vou até perto, próximo do cabelo dele ali. Agora, a parte de dentro do olho, ó. Bem simples. É uma meia bola, né? Chega a ser uma bola inteira. Uma bolinha no meio, ó. Outra meia bolinha ali no meio. Que eu vou pintar de preto. E aqui, ó. Eu vou fazer uma sombra, ó. Só nessa parte aqui, ó. Como se fosse um degradê clareando pra baixo. Olha lá. Olha como ficou legal e muito simples. Muito fácil mesmo fazer. Aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. O mesmo olho. Só que eu vou fazer ele... Quem acompanha, né? Quem conhece, o olho dele é preto, né? Todo preto por dentro. Com a bolinha vermelha. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa que eu fiz no outro. Ó, eu fiz esse tracinho aqui. Puxei e vou levar lá até em cima agora. Beleza? Mesma coisa. Só que eu não vou precisar apertar muito ali, né? Escurecer mais. Porque depois ele vai ficar todo preto. Só vou escurecer essa ponta aqui, ó. Agora, ó. Mesma coisa. A bolinha. Só que aqui, ó. Nessa parte eu não vou fechá-la toda, não. Aqui eu vou fazer um tracinho. Vou deixar aberto aqui, ó. Esse tracinho aqui. Vai ser uma luz, né? Um brilho. Como se fosse um brilho no olho. Eu vou deixar de branco na hora que eu for pintar. Eu vou deixar essa parte ali que eu desenhei de branco. Essa parte aqui eu vou pintar de vermelho. Vou fazer a mesma coisa que o outro. A bolinha também no centro, ó. Vou pintá-la de preto. E por dentro aí, depois eu vou deixar de vermelho. Essa parte aqui por dentro, essa bola maior vai ser vermelho. Beleza? Então, vamos lá. Vou dar uma escurecida aqui também. Eu vou até pintar aqui, ó. O olho já pra depois eu saber que aqui é preto, ó. Já pra já ir identificando. Olha que legal. Olha que legal. O pessoal me pediu muito esse desenho, né? E eu gostei. Eu gostei. Depois eu vou fazer o outro. Tem o outro dele, né? Ele com aquela máscara. Também muito interessante. Achei muito legal. Depois eu vou ensinar o passo a passo dele também. Do outro. Aqui eu tô fazendo ele mostrando o rosto todo, né? Depois eu vou fazer o outro ele com aquela máscara que ele tem. Beleza? É isso aí, ó. Agora eu vou fazer a sobrancelha dele. A sobrancelha dele é fininha. É um tracinho ali. Esse tracinho aqui é o tracinho que tem por cima, ó. Ele tem esse traço aqui por cima do olho. Dos dois lados. Agora que eu vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha dele... Deixa eu acertar aqui primeiro. Pra poder fazer a sobrancelha dele, né? A sobrancelha dele é fininha. Eu vou fazer um tracinho bem fininho. Aqui assim, quer ver, ó. Por cima aqui. Entre o cabelo ali, ó. Entre aqueles fiapos do cabelo. Deixa eu ir pra cá. Aqui atrás ela sobe um pouquinho. Ó, assim mesmo. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui ela é mais baixa. Ali, ó. Por trás do cabelo. E aqui ela sobe um pouquinho. Beleza? Só isso aí. Beleza, tá pronto. É isso aí, ó. Eu vou acertar aqui, ó. Fiz aquela linha ali. Eu tô seguindo até aquela linha que eu fiz. Beleza. Show de bola? É isso aí. Agora, ó. Deixa eu acertar aqui, ó. Fazer uma outra mecha aqui. Uma outra mecha, né? Ele tem só essa parte aqui que ele tem essas mechas maiores. Agora nós vamos contornar o desenho, né? Lembrando vocês aí que o material que eu tô usando nesse vídeo, eu vou deixar na descrição do... Na descrição desse vídeo, eu vou deixar a lista aí do material, né? O pessoal gosta, tá sempre perguntando, né? Eu vou deixar aí. Vou deixar também, galera. Meus outros canais. Eu tenho outro canal de desenho. Desenho mais infantil. Desenho mais fácil. Tem outro canal. Galera que não conhece, vai lá no outro canal, né? Beleza. Aí, agora, aquela caneta que eu falei, né? Eu vou contornar. A galera que acompanha sabe como eu contorno. Geralmente, eu tento tapar o máximo ali aquelas linhas de lápis, né? Essa caneta é uma caneta muito fina. E é uma caneta boa. A ponta dela, se eu não me engano, é 0,5. Aqui eu já adiantei aqui o espaço ali. Algumas partes eu deixo mais finas. Outras partes eu deixo mais grossas. Olha como fica legal. E como eu falei com vocês, né? Eu vou tapando bastante o lápis. Depois, quase que eu não apago. Sobra pouca coisa aí pra apagar. Vou dar uma acelerada. Olha como é fácil. Fazer com calma, né, galera? Vamos fazer com calma. Com paciência, né? Porque a galera tá falando comigo aí que o pessoal tá conseguindo desenhar, né? O pessoal tá mandando lá pra mim. Muito maneiro. Eu não consegui fazer o vídeo ainda. Mas eu vou fazer ainda. Vou separar alguns desenhos. Não vai ter como separar todos, né? Foram muitos desenhos. O pessoal tá mandando muitos desenhos. Mas continua mandando. Eu tento responder todo mundo. A galera lá na página também. Comenta, né? Curte. Um avalia o desenho do outro. Muito show. Tá muito legal. Você que não é inscrito aí no canal, se inscreva, né? Quem não curtiu nossa página lá no Facebook, Artesia Brasil, vai lá e curta a página. É isso aí. Tá bem maneiro. Vamos lá. Olha como tá ficando legal. O contorno, né? Essa parte aqui, galera. Que eu falei que eu não ia deixar daquele jeito, ó. Com lápis. Fiz tipo uma graminha ali, né? Um chafarizinho ali, ó. Mesma coisa. Olha lá que maneiro, ó. O cabelo dele é assim. Não é partido no meio, né? Ele tem essa parte. Alguns desenhos tem, né? Alguns desenhos, eu vi aqui, alguns é tudo reto mesmo. Mas eu achei maneiro. Eu achei interessante daquele jeito ali, ó. Olha que massa que tá ficando. Acabando de contornar, né? Nosso desenho. Até depois eu vou pintar. Vou passar pra vocês mais ou menos como pinta também. Só dar umas dicas aí rápido. E, ó, fechando. O olho dele é todo preto. Vou terminar aqui, ó. As mechas, né? Terminando as mechas. Beleza? Vou fazer essa parte de baixo agora. Essa parte que eu vou pintar, eu ia deixar aquele vãozinho ali. Depois eu vou pintar. Vou apagar agora, galera. O que ficou de lápis. E ficou pouca coisa de lápis. Alguns riscos ali. Que eu não usei, né? Vou pintar essa parte de dentro aqui. Eu tô pintando até com a canetinha fina mesmo. Esse vãozinho de branco ali. Depois com lápis eu vou pintar ele de preto. Acho que vai ficar melhor. Ó, terminando aqui, ó. Beleza. Agora vamos pro colorido do desenho, né? Com lápis cinza, ó. Esse lápis escuro. Hoje eu tô usando um lápis diferente, uma marca diferente. Vou deixar aí na descrição pra vocês, né? Essa parte de baixo do cabelo dele, eu tava dando uma olhada aqui, ela é cinza. É como se fosse sombra. O cabelo dele é branco, né? É um cabelo esbranquiçado. Então, nessas pontas, a gente vai apertar bem o lápis cinza escuro. Vou ir fazendo até em cima, ó. Apesar que eu olhei, pra cima não tem muito cinza não. Geralmente é só nessas pontas mesmo que tem o cinza. Pra cima é tudo branco. Mas eu vou colocar um pouquinho de cinza em cima também. Não vou deixar todo branco, não. Ali, ó. Só uns risquinhos. Agora, ó. Com o lápis cinza claro, eu vou fazendo por cima desse cinza escuro, ó. E tem a sobraceira dele. Aqui, ó. Esse aqui é um lápis prata. Tô fazendo ali, ó. Próximo também. Vou deixar uma parte boa, branca, né? Que o desenho pede, né? Mas eu usei bastante cinza ali. E aqui, ó. Com esse cinza escuro, eu vou fazer essas partes de fora. Da blusa dele, ó. Essas partes de fora. E por dentro aqui, ó. Eu vou usar esse lápis escuro, ó. Esse lápis preto, ele solta bastante pó. Não gostei dele por isso. Ele solta bastante pó. Mas é um lápis muito bom pra colorir. Mas ele... Como ele solta muito pó, se você der mole aí no desenho, ele mancha o teu desenho todo. Mas, ó. Terminando, né? Tô usando até pra fazer um teste também. Agora, ó. A parte do rosto dele, não é difícil, não. O marrom, o marrom claro, eu vou fazendo essas sombras, ó. Só perto do olho dele, aqui, ó. Aqui por dentro, eu vou apertar bem, ó. Ele é um marrom claro. Eu tô apertando e ele tá ficando esse tom claro. E por baixo do olho, aqui um pouquinho na bochecha dele, né? Aqui no queixo. Aqui também, no pescoço e na orelha. Eu usei o marrom. E aqui, ó. No nariz e na boca, ó. Uma partezinha ali. Beleza? Agora, ó. Com o lápis bege, né? Pra fazer a cor da pele dele. Eu vou apertar ela por cima desse marrom. E pro centro, mais pro meio, eu vou deixar mais claro, ó. Vou deixando claro. Eu só tô apertando esse bege em cima do marrom. Em cima do marrom, eu aperto bem. E no meio, eu vou deixando claro. Olha como fica legal. Olha que maneiro. Aqui, ó. Agora, ó. Por cima aqui, né? Vou apertar bem. Aqui também, ó. Pra ficar bem legal, ó. Pra fechar legal. Ela mistura, né? Com o marrom. Fica bem massa. Olha aí como ficou legal. Por dentro aqui, eu usei, né? O marrom e o cinza. O olho dele vermelho. É isso aí, galera. Vou assinar meu nome aqui, ó. Meu nome é Pago Abasto. E o nosso desenho tá aí, ó. Olha que massa que ficou. Espero, né? Que tenham gostado do vídeo. Que curtam, né? Dá um like, hein? Deixa teu like pra ajudar nosso canal. Você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Valeu, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!